Fala pessoal, andando aqui por Minas Gerais, nós viemos até o vilarejo de Milho Verde e agora nós estamos no interior de uma igreja que passa por um processo de revitalização que é a igreja de Nossa Senhora dos Prazeres. Tá vendo essa igreja aqui? Toda histórica, antiga, épica, ela passa por esse processo, inclusive todo o altar ali, o pessoal colocou um tapume, aqui a gente vê, olha só, as imagens da época, o teto que ainda é de uma berite, a própria parede ainda é do adobe daquela época, ou seja, uma igreja realmente histórica. Segundo reza a lenda, gente, Chica da Silva, uma mulher à frente do seu tempo, ela que nasceu lá no século XVII, numa comunidade aqui da região mesmo, comunidade de Baú, comunidade de Quilombola, ela teria sido batizada no interior dessa igreja. Essa história conta, né, a história de que aqui ela foi batizada e que inclusive, daqui mesmo, de Milho Verde, Chica, ela acabou se casando e foi morar em Diamantina, foi onde lá ela viveu a maioria da sua história, parte da sua história, até morrer e ser enterrada na igreja de São Francisco de Assis. Por que São Francisco de Assis? Porque naquela época, quem era devoto, quem participava da sociedade, tinha o privilégio de ser enterrado dentro ou fora das igrejas católicas. E aqui reza a lenda de que nessa igreja, Nossa Senhora dos Prazeres, que agora passa por essa reforma e que em breve deve terminar para ser aberto aos turistas, aos devotos de Nossa Senhora dos Prazeres, moradores da região, para que possam participar de missas e eventos religiosos. Mas o importante destacar é que reza a lenda de que nesse local, imagina, fecha os olhos, Chica da Silva possivelmente teria sido batizada.